Sobressão tá ó Bom dia família que já chega dando like Tudo bem com vocês? Quem é que tem um dentão aí que tá coçando? Ai meu dentão Faz assim pra mamãe ver o dentão Dentão, dentão, dentão Ah lá o dentão do Lian Quem vai na pediatra levanta a mão Vixe, o Lian tá caindo Eu vou cair Boa noite pessoal Tudo bem? Olha isso Tô com muito soninho A gente chegou de viagem O Lian viu, conheceu a avó luló Conheceu os tios também Os priminhos E agora eles acabaram de sair daqui e ele dormiu Mamãe o priminho é claro E aí vou mostrar pra vocês o bercinho que ele ganhou aqui na casa da padrinha dele Olha só que luxo gente Ela comprou um berço Pro neto Que mora lá na França dormir Essa vovó Essa vovó é muito carinhosa Coisa mais linda Bercinho Colocou aqui já O mosquiteiro Olha esse jogo de cama aqui Que ela colocou o lençolzinho Muito fofo Olha que coisa mais linda Olha pra isso Que coisa mais fofa gente Muito caprichosa Esse aqui é um brinquedinho que ele ganhou também Vou mostrar pra vocês É bem fofinho Faz um barulhinho O Lian Brincou, 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 brincou Até dormir Olha isso Acende a luzinha E faz uns barulhinhos Quando ele gira Olha lá A Larinha vai abrir o presentinho do Lian Mas eu já fiz sopa Ah só eu que vou tomar sopa Não é a Larinha não Gente, é muita mordomia nessa casa, hein O que será que é aí dentro? Ela tá com brilho na cabeça Dá uma olhada nisso É mais chique que eu Essa é a bolugueirinha Que demais O Lian vai amar Vamos fazer barulho na cabeça da vovó Agora é a vez do presente da Larinha Eu falei pra ela que só vai ganhar Se ela conseguir arrastar até aqui Sem quebrar as bonequinhas da vovó Muito bem O que será que é isso? Uau Já sei Nossa Que beijo Não na minha O que é isso? Uau Eu acho que não vai ter gente Deixar isso aqui não Eu acho que a tia Claudinha Arrumou pra nossa cabeça Vamos pagar o extra aí Das malas Tia Claudinha O que é isso? Você já descobriu o que é isso, Lara? É uma coisa que ela brincou Lá na casa da priminha dela Que ela amou Ficou horas brincando É do Mickey É o Mickey? É bem errado então? Acho que veio errado Será? É meio do Mickey, né? Você agradecendo Um beijo Um abraço Em cada um Calma, calma Nem sabe o que é isso Lara Olha aqui pra mamãe Você já sabe o que é? Ignorou total Olha lá Agora o papai vai montar Passar a lousa mágica É uma lousa Depois de mil anos Ele continua tentando Botar as mãos E os pés da minha Olha Qual pensamento a gente Tem que cultivar, hein, Larinha? Paciência Bem paciência Bem paciência Que linda Agora toca aquela outra música Que você estava tocando aí Estava bonita a música Você estava tocando uma música aí antes Eu não sei Larinha pronta Segunda roupa Coloquei um outro vestidinho nela Ela derrubou a Coca-Cola E essa aqui é a Maggie E aí, Maggie, tudo bem? Mais ou menos Se você está perdido Não sabe onde estamos Não sabe o que aconteceu Não sabe por que estamos no Brasil Volta e assiste todos os vídeos dessa série Porque tem muito vídeo, não? No vlog de ontem Eu contei pra vocês Então que o lianzinho Está com o dentinho nascendo Primeiro dente Com três meses Você está muito acelerado, gatinho Você está Você está risada, né? E aí O que vai acontecer? Fala, Larinha O que vai acontecer hoje? Hoje Nós vamos à pediatra Né? Pra ela ver você Pediatra aqui de BH E pra ela ver o dentinho do Leão E o Leão, né? No geral Pesar o Leão Pra ver quantos quilos ele engordou aqui no Brasil Será que você engordou muito, Leão? Está rindo Você engordou muito, Godinho? Hã? Ai, que sorriso mais delícia Meu Fecha essa porta, por favor Dá um sedô de coco Um sedô Um sedô Que parece que fizeram cocô no BH inteiro Que que é isso? A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Eu quero saber de ver esse dentinho Eu quero mostrar esse dentinho pro pessoal Porque eu não tenho certeza Se eu consegui mostrar no outro vlog pra vocês Ah Ah Abre a boca Ah Ele abre a boca e mostra a língua Daí não dá pra ver É Ah lá, 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 lá Ah lá, 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 lá Ah E o dentinho É o dentinho, mamãezinha É Que legal isso É próprio pra você Ó, a doutora Denise disse Que aos cinco aninhos Faz um check-up, certo, doutora? E aí, como a Larinha não estava aqui em fevereiro Ela vai fazer agora Tá medindo a pressão dela Como está essa pressão? Uau Sua pressão tá ó Ótima Sabe quanto? Noventa por cinquenta Uhul Nossa, esse dente tá lindo demais Olha aqui um pouquinho Papai vai segurar esse anão Olha esse lindinho aqui Nossa senhora Que totão, gente Tudo bem com a Larinha Tudo bem com a Leã A Larinha vai crescer muito, hein? Ela mostrou a curva de crescimento da Lara E se continuar como ela tá Ela vai ganhar de mim Mas acho que não é muito difícil ganhar de mim, né? E que balancei E o Leã Ele está acima da média Tô confusa De fofurice É, de fofurice Agora o tamanho dele também tá normal E aí ela disse que o dente dele É um problema, assim, ter nascido antes Porque Vai curar os peitos da mãe Deseia por último, né? Ela falou Ah, meu Deus Primeiro Porque isso causa um incômodo muito grande pra ele E aí ela passou um remedinho A gente vai na farmácia agora pra comprar Mas o problema maior É que ele vai começar a me morder Entendeu? E aí quanto antes Nasce o dente Mais ele vai morder Ufa Mas vamos lá, né? Eu pretendo amamentar ele até os seis meses Era melhor o papai ir pra onde? Rapid A Lara tá com tanta fome Tanta fome Mas tanta fome Que ela tá quase comendo esses palitos Que ela ganhou da doutora Uma outra coisa que ela falou É que o Lian desenvolveu bem já Essa parte neurológica Que fala, Gil? Porque ele é muito esperto Conversa bastante É muito safadinho E eu gosto Porque eu tava muito Dá muita risada É um simpático A gente pode até falar Que ele é um simpático de Minas Né, Lian? Tá em Minas agora? A melhor sopa do mundo É a sopa do Outback E a Lara comendo saudável Depois de sair da pediatra Empolgação total E ir matando a saudade 2 Dessa ribs maravilhosa Com essa batata super crocante Eu fui feio pra comer E o melhor molho Ranch do mundo Só tem aqui, né? A gente comeu tanto Tanto Que a gente queria fazer igual o Lian Deitar e dormir agora Não Só os adultos, né? Por que você não quer dormir? Ah, até que aí é o dentista, né? A Lara vai ao dentista agora Depois do dentista Você vai na casa da pessoa Que você mais quer Primeiro ir lá Não, não tem como Já já é hora do dentista Primeiro a gente tem que ir ao dentista Lara, de olho na minha sobremesa De olho e de colher Pegando a minha sobremesa Muito safadinha Aqui, ó Já estamos com a Cestinha cheia Dos Remedinhos que a médica pediu E também pegamos Creme dental E escova de dente Pra dona Lara Porque ela vai direto pro dentista E tá com os dentes Cheio de batata frita Que bonito, não? O meu gatinho Dormiu só um pouquinho Assim, gente Tá mais indo A cabecinha dele, ó Não tá conseguindo dormir Por causa do dentinho Mas a gente já comprou O remedinho dele Olha lá E agora ele vai ficar bom Né, meu amor? Essa armazinha ama tanto Esse bebê Olha lá a carinha dele Aí a Larinha veio Comprar um crocs pra ela Isso daqui são os adesivos Lembra que a gente colocou No seu outro crocs Ó quem tem aqui Será que ela não vai querer, né? Ó quem tem aqui Que bonitinhos Mostra aqui como ficou Ficou muito lindo Deixa eu mostrar aqui de pertinho Legal e bonito Ela pegou a Sky Um castelo E uma joia rara Não é uma joia É o quê? É um cristal É um cristal Cristal é um tipo de joia, sabia? É igual você e o Leanne Minhas joias raras Que fofinho